Música Me disseram que a força conto O força ao peito pela cidade a rodar Vem vestida igual a dama da noite Gerando álcool e limão sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, desvareça por favor A minha corpo é o mesmo mil e os cantos E os anjos se desmanchando de amor Pois com medo Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Pois com medo Como o seu almo mal que voou Meu castelo tão bonito Você mesmo Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, desvareça por favor A minha corpo é o mesmo mil e os cantos E os anjos se desmanchando de amor O som preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar O som preto Como o seu almo mal que voou Meu castelo tão bonito Você é feito de aço Você mesmo Você mesmo